E aí galera que acompanha meu canal Quem tá falando aqui é o Jean Hoje estou em mais um carro novo Da transportadora turística natal Esse é o carro 3100 Outro DD, double deck Únibus de 2 anares Da Comil, Comil ônibus Esse carro é um pouco diferente Do outro que eu gravei, que é o 3800 Vou mostrar as novidades Que tem nesse carro Primeira novidade Que ele é leito turismo É quase Pra mim é todo leito turismo Poltronas de couro Tem a Geladeira aqui As poltronas De couro Tem tomada Não sei se vai dar pra vocês verem Tem tomada pra carregar o celular Aqui é Mesma coisa dos outros carros Dá pra acender a luz aqui É que tá desligado né Mas dá pra acender a luzinha aqui Tem entrada USB Em cada poltrona Até nas individuais galera Tem duas entradas USB Aí essas poltronas aqui em conjunto Tem as entradas USB também Tem o porta copo aqui Todas as poltronas tem porta copo Outro diferencial galera É que agora tem essa cortina Que vai passar aqui no meio Pra Mais privacidade para o passageiro né Eu já gostei dessa parte Estamos no começo Tem essa tela aqui embaixo No outro carro também tem Vamos ver o que tem mais aqui Esse carro galera Chegou a pouco tempo Por isso que tá Sem a Sem o paninho aqui na poltrona né Ainda vai colocar Aqui também tem essa cortininha Nas poltronas individuais E olha o tanto Que deita Essa poltrona Essa poltrona galera É o mesmo esquema Da poltrona pra cadeirante Esse tampão aqui Vai lá pra fora Essa poltrona sai Pra embarcar O cadeirante É isso aí galera Aqui embaixo é isso Vamos lá pra cima Tem a escada aqui Como eu falei O carro acabou de chegar Então ainda falta colocar tapete Essas coisas Banheiro Banheiro comum Vamos aqui Pra cima Embaixo galera É 12 poltronas Vamos aqui pra cima Aqui Tem essa geladeira Aqui E como eu falei pra vocês Ele é leito turismo É Mesma configuração Lá de baixo Pra cá Pro meu lado direito É poltrona em conjunto E pro meu lado esquerdo É poltrona individual Aqui vai ter essa bela visão Quem sentar aqui na frente Na 1, na 2 e na 3 Vai ter essa bela visão aqui E aqui em cima E aqui em cima E aqui em cima a mesma coisa Tem essa cortina aqui Né Pra privacidade Dos passageiros Tem as TVs Esse carro Esse carro é show de bola E olha A poltrona tá deitada aqui também E as poltronas também E as poltronas também Aqui em cima Tem a entrada USB Mesma coisa Essa poltrona aqui É individual Tem duas entradas USB Ali Mesma coisa Tem a entrada USB Aqui Tem o porta copo Tem coisa de perna também Estamos na parte de cima Desse ônibus Aqui em cima É total de 42 poltronas Lembrando que Como essa parte aqui Só tem a poltrona individual Tem poltrona que não tem Né A número par Que é do 31 Aqui pula pra 33 E esqueci de mostrar a geladeira ali atrás Tem a geladeira aqui atrás Tem essa geladeira aqui também Pode pôr copo aqui Aí fica os copos em guia Tem a lixeirinha aqui Esse carro é show de bola Galera Isso aqui pra viagem longa É perfeito Leito de turismo Dá pra você ir dormindo Vocês vão até babar aqui De tanto dormir Mas é isso aí galera Carro Show de bola Natal tá de parabéns Lembrando que ano que vem A Natal completa 40 anos É isso aí galera Carro show de bola mesmo Pra viagem longa é perfeito esse carro Leito de turismo Quem for viajar nesse carro Tá feito hein Esse carro Show de bola mesmo Vou rodar pelo carro agora Pra mostrar mais detalhes por fora Eu vou deixar uns videozinhos Com alguns detalhes A mais Pra vocês poderem ver É isso aí Aí galera Cabine Motorista Esse carro ele é Mercedes Ele é Mercedes Ele é Mercedes Ventes O 500 RSD Show de bola Aí galera Terminado de gravar o vídeo Desse carro Aqui é o tampão Que eu tava falando De cadeirante Que a poltrona Vem aqui pra fora Esse é Mercedes Benz Olha o barulho do bicho Esse carro galera Ele é 360 cv Esse veio a pronta entrega Cabine Ele é Mercedes Benz Isso aí Olha o bichão Isso aí galera Quem gostou do vídeo Curte Deixa seu joinha aí E se inscreva no canal Que é muito importante pra gente Compartilha Para seus colegas Que amam comigo Essa carro seria bonita É isso aí pessoal Obrigado Até mais Até a próxima E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas por TIAGO ANDERSON